Olha aí, complementando um vídeo que eu já tinha feito no canal, eu tinha feito um vídeo falando dessas corujas aí que tinham tido uns filhotes, olha os filhotes aí tomando sal, saíram, os bichos estão do lado de fora, e aí agora já perceberam que aqui tem uma, alguma coisa diferente por cá, os pais estão montando, olha, entraram buraco adentro, pois é, foi só pra, não, um ainda ficou, ó, tá botando a cara fora lá, ó, tá botando a cabeça, saiu. Saiu de novo, aproximar aqui o máximo que der, a mãe deu um sinal de aviso aí, de alerta, ela tá em cima ali daquele pau, a mãe tá lá, ou é o pai, não sei, as corujas parecem que não tem demorfismo sexual, a gente não percebe diferença entre o macho e a fêmea, é um lá e o outro aqui, desse lado de cá, em cima aqui de umas, a outra aqui onde tá, desse lado aí, pois é, as corujas buraqueiras aí, cheias de onda, é isso. Obrigado. Obrigado.